O que pode prejudicar o seu negócio? Resolvemos preparar hoje algumas dicas sobre itens que você, pequeno empresário, deve prestar muita atenção como empreendedor. Descuidar de alguns desses pontos que nós vamos comentar agora, aliás, pode ser fatal para o futuro do seu negócio, do seu empreendimento. Confira agora então as dicas mais importantes. Para isso, a gente começa falando de mão de obra. E um ponto específico de mão de obra, que é mão de obra incompetente. A questão é a seguinte, contratei mal, remunerei mal, supervisionei pior e agora não consigo um resultado legal. Isso pode, na verdade, ter espantado os clientes, resultando em erros nos projetos ou em dano até mesmo no equipamento de grande valor da sua fábrica, por exemplo. Essa análise, aliás, foi feita pelo consultor Reinaldo Messias, que é do SEBRAE e nos ajudou a formular esse guia mesmo de erros que o empreendedor deve evitar. Bem, pessoal, o segundo ponto diz respeito a máquinas. O mundo muda e o empreendedor não. Algumas empresas, afirma o consultor, continuam com os mesmos equipamentos. Com isso, a empresa perde produtividade e, consequentemente, competitividade. E não adianta colocar a culpa nos chineses, por exemplo, e falar que é impossível competir com a China. Alerta o consultor do SEBRAE, que consultamos para nos ajudar a montar essas informações. Outra questão importante são os meios operacionais. O problema ocorre se o ambiente operacional é muito caro para o resultado que a empresa oferece. O consultor do SEBRAE, abre aspas, diz até literalmente, tem aquele ditado, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. A empresa não pode ostentar uma imagem de negócio que não tem, afirma o consultor. Outra questão muito importante, pessoal, método. O problema está em fazer as coisas de qualquer jeito, a qualquer preço, sem se preocupar com os custos. Método, em outras palavras. Por exemplo, cada funcionário atende do jeito que acha que deve fazer ou cada funcionário da área de produção trabalha como se fosse para si próprio. Isso está errado e tem que mudar. É preciso ter processo, é preciso ter método para que a sua pequena empresa tenha o desempenho de acordo com as suas necessidades. Outra questão muito importante, o descontrole financeiro. Aqui o consultor do SEBRAE também dá uma dica interessante. É o famoso, trabalhei muito, mas quem ganhou foi o banco, diz Messias. O descontrole da área financeira, aliás, inviabiliza o fluxo de caixa e gera a necessidade de obter capital com terceiros. Abre aspas, de novo citando o consultor Reinaldo Messias do SEBRAE. Quando as margens são pequenas, isso se torna insuficiente para continuar no jogo, pontua o consultor. Continuar no jogo, pessoal, é continuar com a empresa, é sobreviver num ambiente cada vez mais competitivo e cruel para os pequenos empreendedores. E outro ponto que eu vou destacar aqui é a qualidade. De acordo com o Messias, o excesso de qualidade, olha só, pessoal, o excesso de qualidade pode ser tão ruim quanto a falta dela, dessa qualidade, porque vai agregar custos e não valores frente ao cliente. Em alguns casos, ocorre da empresa fazer luxo demais, que isso simplesmente não é valorizado pelo cliente. Com isso, pessoal, sabe o que acontece? A empresa acaba encarecendo o produto e desfavorecendo o preço frente aos seus consumidores.